A Polícia Federal prendeu três pessoas na manhã desta sexta-feira após deflagrar a operação Usuário Bloqueado. A operação busca recolher provas contra supostos membros de um grupo suspeito de desviar cerca de 2,5 milhões da caixa por meio de fraudes bancárias e eletrônicas. Além das pessoas presas, 30 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. 18 deles estão sendo cumpridos em quatro cidades do Pará. Os outros mandados estão sendo executados em duas cidades goianas. A Polícia Federal afirma já ter identificado 842 registros de práticas ilícitas, que se confirmadas, configuram os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro. A Caixa também se pronunciou por meio de nota e afirmou que as ações suspeitas foram identificadas graças ao monitoramento de segurança do banco, que identificou e acionou a Polícia Federal para que apurasse os fatos. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Eu sou a repórter Pauline Lima para o Portal AM1. Informação com qualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto